Escoacione, você como um dos representantes aqui da Baixada Santista, como pretende atuar aqui para a região? Bom, principalmente trazendo de volta o que me foi, durante toda a campanha, perguntado pelos eleitores, que é o que eu faria pela saúde, e estou tentando fazer agora, tentando trazer todas as minhas emendas, todo o esforço possível para a saúde da nossa região, que acho que é onde está mais sensível a população. A gente não vai deixar, pelo menos do meu ponto de vista, com que o pai de família leve seu filho em um pronto-socorro, leve em um hospital e não consiga ter esse atendimento. Acho que isso é o que mais dói e mais humilha a pessoa. E existe alguma emergência na saúde que você pretende já atuar? Bom, lá no Guarujá, por exemplo, estou conseguindo agora inaugurar um hospital Vicente de Carvalho sem usar um tostão do dinheiro público. Nós conseguimos 5 milhões de verbas com empresários e vamos inaugurar o hospital Vicente de Carvalho, que a população espera mais de 20 anos para ter esse hospital. Vai começar agora, daqui a uns, no máximo, 50 dias a operar. Um hospital que vai ter 24 horas de traumatologia, 24 horas de oftalmologia, e vai ser inteirinho colocado para funcionar com dinheiro da iniciativa privada e vai ser 100% SUS o atendimento.